Ana, 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 Rogério Sonho Se preparar, estranque a porta, vou na sua casa O tempo é curto e não pode haver falhas Se teu pai escopre, ele me mata Quero fazer amor daquele jeito Ou me dava dizendo que me ama Te quero dar minha vida Conspirar uma família Não importa o que Deus passa longe Não é uma loucura Mais ou menos aventura Te quero sempre juntar Não é que é? Não sabe quando eu te amo Porque eu não agra tudo e vim pra mim Então, seres amados, seres mundos Eu te prometo que sempre vai Não sabe quando eu te amo Porque eu não agra tudo e vim pra mim Então, seres amados, seres mundos Eu te prometo que sempre vai ser assim Bora, aberto o cabeção O moral de Jabotão Tá chorado Valeu, Firmino Alô, é Gilson Gomes Nenê Gomes, o moral Corazão